Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e vamos começar agora uma viagem terapêutica pelos 78 arcanos do tarô, tá bom? Como eu havia prometido pra vocês, todos os dias, pelos próximos 78 dias, vai subir um vídeo aonde eu vou tirar uma única cartinha do tarô como aconselhamento. Para que eu possa falar dos 78 arcanos, essa cartinha que eu tirei hoje, ela vai sair do monte do baralho e aí eu vou embaralhar todos os dias e tirar uma nova cartinha diferente. Desta forma, a gente vai ter um conselho diferente todos os dias e a premissa aqui é dual, tá? Não é só levar um conselho pra vocês, é levar também a minha perspectiva, minha percepção, o meu sentir a respeito de cada cano. Lógico que não é uma aula, né? Não vou falar tudo que eu enxergo no tarô, mas eu acredito que vai agregar o conhecimento ao estudo de vocês de alguma forma, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou utilizar esse deck aqui, né? Que é o Radiant. Se você não viu o unboxing desse lindão, vai lá na playlist de unboxing resenhas. Eu vou usar este mesmo deck em todos os 78 vídeos, tá certo? Então, vamos lá. Qual é o conselho de hoje? Ah, que delícia. Essa cartinha aqui, o seis de copas, ela te aconselha a se conectar com o lado leve da sua vida, com o lado leve do seu ser. Resgate dentro de você o olhar pra vida com cores, com otimismo, com positividade. Eu não tô falando aqui de uma positividade tóxica, tá? Eu tô falando de você fazer escolhas que vão te fazer bem, é por você, não é pra agregar ninguém, não. É pra agregar a você, é pra agradar a você, porque você é a coisa mais importante da sua vida. Se necessário for, ligue pra um amigo que faz tempo que você não bate um papo com ele. Vai olhar a sua mãe, o seu pai, o vô, a avó, parentes que estão distantes de você de alguma forma, mas que te fazem muito bem. Procure amigos de longa data, procure dentro de você a leveza do ser, do agir, tá bom? Essa carta, ela fala muito de você poder ser você, porque você tem uma proteção de algo maior do que você, né? Tem alguém olhando por você, zelando por você. Então, está tudo bem você ver a vida com mais leveza, você sentir a vida de forma mais leve, mais plena. Isso não significa que você é imaturo, isso não significa que você tem uma positividade tóxica, tá? Não é olhar flores em tudo, mas é escolher, é optar por olhar a vida com mais leveza de fato. E no momento que essa leveza te faltar, se for necessário você voltar lá para as suas raízes, pra perto das pessoas que te fazem bem, pessoas de longa data, faça, nada te impede, tá certo? No momento em que você não estiver conseguindo se dar, né? Um respiro. Não vão brincar com a vida. Tô cheia de problema. Já que o meu problema aqui agora não tem solução, solucionado ele tá. Vou partir meu olhar para uma outra situação que vai me agregar melhor, que eu vou conseguir tirar forças, inclusive leveza, alegria de viver, de estar aqui, né? E num outro momento, quem sabe, talvez, eu vou olhar para o problema em questão. Mas agora, eu vou me permitir ser leve. E se eu não conseguir, eu busco nas minhas raízes quem possa me ofertar isso neste momento. Tá certo? Espero ter agregado, não somente ao seu dia, mas também aos seus conhecimentos. Eu deixei a caixinha aqui, justamente que é para guardar a cartinha que já foi. E até amanhã, na próxima mensagem do dia. Um grande beijo no seu coração e até a próxima!